O milagre de Manassés Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento Centenas de pessoas chegam ao templo dos anjos viciadas em bebida alcoólica, cigarro, drogas, jogos de azar, entre outros vícios Bebida, cigarro, cigarro, cigarro Bebida, cigarro, 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 cigarro O pastor Jerônimo ora a Deus com três propósitos Primeiro, para Deus matar o vício de dentro da pessoa Espírito de milagres entra agora no corpo deste homem, dessa mulher E mata o vício do cigarro, da bebida, da cocaína, do crack, da maconha, do jogo de azar, da internet Mata essa história de sofrimento em nome de Jesus Segundo, para a pessoa ter nojo dos vícios E agora meu Deus e meu Pai, Espírito de milagres Entra no corpo deste homem, dessa mulher E produza nojo, nojo, rejeição, ânsia de vômito Pelo cheiro do vício por essa história diabólica Na autoridade, no poder do nome de Jesus Terceiro, para Deus apagar da memória que um dia foi viciado E agora meu Deus e meu Pai, Espírito de milagres Espírito de milagres, penetra na mente e na memória deste homem, dessa mulher Com o milagre de Manassés Com o milagre de Manassés Com o milagre de Manassés E apague da memória deste meu Pai Apague da memória deste meu Pai A lembrança que um dia eles foram viciados em cigarro, bebida, cocaína, crack, maconha Ou sofreram essa tragédia em alguma área da sua vida De tal maneira que eles nunca mais vão lembrar meu Pai Na autoridade, no poder do nome de Jesus Apague da memória deste meu Pai Com o milagre de Manassés Na autoridade, no poder do nome de Jesus No milagre de Manassés Deus, na hora, apaga da memória das pessoas Que elas um dia praticaram os vícios Ao ponto de não lembrar qual o motivo que a fez subir no altar A senhora chama Madalena A senhora é viciada em cigarro, bebida, droga Eu? Não Não A senhora vem com quem? Eu vi mais a minha amiga Cadê a amiga dela? Vem cá, amiga, vem cá Dá uma olhada se só tem cigarro aí na bolsa É a senhora amiga dela? Sou Ela é viciada em quê? Cigarro Só muitas vezes você é viciada em cigarro Mentira dela Fume muito Eu não Ué, você está ficando doida? Vem trabalhar junto na cozinha Ah, vem Com essa não, Miri Não, ela fuma tanto que eu passo mal, sabe? Só que eu não comento Não vem inventar mentira não, minha filha Mentirosa Eu não Fuma mesmo, viu? A noite inteira fumando E eu tenho que ligar até o ventilador Para tirar o cheiro da fumar Para que você está falando Ah, pelo amor de Deus Eu não sei se você já me viu fumando alguma vez E muito É dois maços de cigarro que você compra Nossa, mãe O que é isso? Nós trabalhamos a noite inteira Oi, minha filha Você viu fumando cigarro? Vejo Mentirosa Mentira nada, minha filha Você para, fuma Depois começa a trabalhar Lá no meu serviço nem gosta que fuma lá na cozinha Mas você fuma a si mesmo Não, eu trabalho no restaurante Trabalho na cozinha Ela não gosta, a gente fuma lá Mas fuma a si mesmo Essa minha filha é doida, gente A gente trabalha junto A gente trabalha a noite inteira Fica de pé, igreja viva Dá um pulo nessa cadeira aí, igreja E receba o Espírito Santo Dá glória, dá glória Dá um abraço nela aí, vamos lá Dá uma olhada aí Dá uma olhada Ah, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí E esse cigarro na sua bolsa? Eu não sei Eu não quis que ele tá falando Ah, que tremor Peraí, peraí 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 E estava na sua bolsa Na minha bolsa? Não, ele se colocou na minha bolsa aqui, ui Aqui Tudo escreve Peraí, peraí Peraí Por que esse cigarro? Segura aqui Não quer pegar, não? Segura aqui Ó, vem pra cá Você tá fugindo de mim? Segura aqui Por que que estava na sua bolsa, então, esse cigarro? Alguém deve ter colocado na minha bolsa aqui, ui Isso é perseguição? Só pode ser Será que não foi ela que lhe colocou, não? Graças Bata palmas da glória Dá um pulo aí Meu Deus e meu pai Peneto na mente dessa irmã Com milagre de Manassésia Apague da memória dela A lembrança que ela viu a sua amiga fumando, meu pai Em nome de Jesus Como é que você chama? Azemira A sua amiga é viciada em cigarro? Não, ela não fuma, não Fuma, não? Não, fuma, não Não tô falando, não fumo Não, fuma, não Fuma, não Fuma, não, ué Você fuma ou madalena? Não Como é que você fala que eu fumava? Ué, não sei O que que você tá arrumando isso? Bata palmas e eixa do Espírito Santo Dá um grito de glória Dá um grito de glória Dá um grito de glória Mais forte pra Jesus Então vocês são amigas? São Somos Nós trabalhamos juntos E quem é que pôs cigarro na sua bolsa? Não sei, não Eu tô desconfiada Ou não Pôs cigarro na sua bolsa, não, ué Se você não fuma, vou pôr cigarro Ah, então Deus me colocou Ontem, noite Ontem, noite Na beira da minha bolsa, ué Eu não sei de nada Vai lá, ué O milagre de Manassés Deus apagou da minha memória O meu passado de sofrimento